Galera, no vídeo de hoje adicionamos novos minérios no mundo do Minecraft Só que eles são minérios diferentes e personalizados Eu sei que isso parece um pouco confuso, mas eu garanto que todo mundo vai entender melhor daqui a pouquinho, né Mcfly? Exatamente, já tá bem, cadê esses minérios que eu não tô vendo? Bom, pra encontrar eles você vai precisar minerar ou procurar por uma caverna como essa Que eu já tô enxergando alguns minérios diferentões Olha só, tem um vermelho... Tô vendo, achei aqui! Nossa, tem um montão aqui embaixo Você tropeçou bonito agora Aqui tropeceu o que? Não, foi tudo calculado Deixa eu tomar o ar aqui Você acha que eu tropeço assim do nada? Você acha que eu não sei o que eu tô fazendo? Esse vídeo já começou engraçado, né Mcfly? Do nada Tipo assim, do nada ele já tá ali na caverna, né? Meu, você só esqueceu uma coisa importante A gente precisa de alguns recursos, porque com esses minérios dá pra craftar itens especiais e várias outras coisas Então a gente precisa de madeira, crafting table, essas coisas Não adianta só minerar, porque só minerar por minerar não vai adiantar nada, né? A gente tem que tá pronto Então, é melhor você subir aqui Já deu pra entender que tem minérios diferentões, né pessoal? Vocês estão vendo que eles estão personalizados Cada um de um jeito diferente Com uma cor, né? Também ali Interessante Então, vamos fazer o seguinte Vamos pegar um pouco de madeira E aí a gente já desce nessa caverna pra tá minerando e testando Vendo o que cada um deles faz Uou, 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 tem tanta árvore aqui Você vai... Não, não, essa árvore eu já falei antes de começar o vídeo Eu já tinha falado que eu e eu que ia pegar essa árvore Tá bom, tá bom, beleza, beleza Olha, gente, eu vou falar pra você Ah, já quer sair na frente já, né? Eu vou falar pra você, viu? Tá, vamos lá, deixa eu pegar aqui mais madeira Boa, beleza Quantas madeiras você pegou já? Tô com quatro Eu já tô com três madeiras Eu vou pegar quatro, porque... Não é uma competição, McFly A gente não tá competindo, não, tá? Ó, cinco Já tô indo pra seis, né? Tá, mas a gente só precisa de uma caixa em tempo E algumas madeiras a mais pra fazer graveta Essas coisas Não precisa de tanta madeira, não, tá bom? Sete Eu tô na oitava já E você? Eu já tô indo minerar Enquanto você fica aí competindo pra pegar madeira e não sei o que lá Já tô vindo aqui na caverna, ó E eu já vou minerar esse primeiro minério aqui Diferentão da cor vermelha, pessoal Olha só Vamos ver Eita, foi rápido Olha, ele se chama Traduzindo Minério de vida Tá dizendo aqui Deixa eu traduzir aqui, ó Deixa eu ativar o Google Tradutor aqui na minha cabeça Porque tá falando que se a gente juntar quatro desses minérios A gente consegue um kit médico Eu não sei o que que é isso Mas a gente vai descobrir Kit médico Tá, então vamos tentar conseguir mais três desses, né? Tô vendo um ali embaixo Embaixo de você, que é na esquerda Ali, ó É, ó, tem mais alguns ali Esse daí faz o que, McFly? Quebra ele, vamos ver Não sei, parece um Creeper, já tá bem Eu não sei se vale a pena quebrar Como assim parece um Creeper? Não sei, ele é verde? Será que vai escudir? Me lembra aquelas partículas de experiência Eu não sei porquê, mas me lembra É, eu quebrei ele Nem veio pro inventário mesmo Ganhei XP Você ganhou XP? É, mas eu não ganhei nada Tipo, eu só ganhei XP Ele não tava no inventário É, você só ganhou experiência ali na Hotbar E aqueles ali, ó Vamos descer Opa, muito cuidado Parece diamante Esse aqui parece diamante Eles são iguais Mas eu acho que não é diamante não Porque eles não iam estar nessa camada, né Ó, vamos ver Beleza Esse aqui se chama minério líquido Que quando ele é esquentado, parece Ele vira uma barra líquida Alguma coisa assim Que a gente pode usar pra fazer alguma coisa também Daqui a pouco a gente vai descobrir Eu vou pegar um pouco de carvão Porque eu tô vendo que ali vai começar a ficar um pouco escuro as coisas Então acho que é melhor a gente ter um pouco de toche Né, pra iluminar ali o nosso caminho Eu sempre botei luz por perto Então vamos lá Beleza Nossa, peguei bastante carvão Já vou usar eles pra esquentar esses minérios depois na fornalha E a gente descobriu o que cada um faz Ó, vamos pegar mais Tô pegando bastante carvão Beleza Tenho 19 carvões Agora eu vou refinar a madeira Fazer uma crafting table Beleza Vamos deixar essa crafting table Acho que mais ali embaixo Só que antes Vou coletar Eu fiz uma aqui também Você já fez um? Coloca uma aqui Depois a gente coloca outra lá embaixo Pra gente ter acesso mais rápido a elas Bom, através dessa crafting table Vou fazer algumas tochas Nossa, meu Parece que tem muito mais minério Lá embaixo Tem 16 tochas A gente já vai iluminando o caminho Ó, atrás de você tem mais um desse minério vermelho Deixa eu coletar ele aqui, McFly Que aí eu já Preciso de 4, né? É, precisa de 4 desses A gente já tem 2 Tem 2 também desse minério líquido Que eu não sei direito pra que serve Tem aqui o ferro, né? Que é um minério normal Esse aqui é um minério normal Que todo mundo conhece, né? Acho que vou pegar um pouquinho, né? A gente não pode nunca recusar o ferro, né? Bom, você que sabe, McFly Mas hoje eu tô aqui pra conhecer e explorar Esses novos minérios adicionados ao jogo Ver o que eles fazem E, bom Tem aqui esse outro minério que... Eita, olha só Ele me deu um item aleatório É aquela... Nossa, é bafo de dragão Que negócio zoado Ah, mas não Mas você já tem isso naturalmente já Você tá falando que eu não escovo dente, McFly? Olha quem tá falando que eu não escovo Você tá falando que eu não escovo dente Você que é o mais porquinho de todos aqui Porquinho não, não, não Economizar água não é porquinho não, tá? Isso aí é sustentável Isso aí é porco da cara E aí depois você vai ficar... Vai perder o dente Eu pego o XP pra você ver Aí, ó, peguei... É verdade, ganhei experiência Nem experiência Beleza, olha aqui Nossa, agora que eu vi Tem um minério verde aqui em cima de mim, ó Vamos ver É cipó, é cipó, certeza Cipó? Minério de cipó? Será? Não, esse aqui? Eu não sei qual que é a tradução dele Mas... Eu sei lá, deve ser alguma coisa relacionada Eu não duvido que seja alguma coisa relacionada a cipó, não Parece cipó, é... Musgo, sei lá Não sei, é um minério verde Pra onde que a gente vai? Pra onde que a gente vai? Bom, eu vou... Olha só, que da hora Agora eu consegui um cristal duende Nossa, eu consegui cristal duende Então você tá vendo que eles vão dando itens aleatórios mesmo Esse da cor branca, ó Esse minério que parece a arena Não, foca em encontrar aquele vermelhinho lá pra você pegar quatro Esse daqui veio phantom, né Tem vermelhinho Vamos ver aqui, ó Mais um Mais um Ó, mais poção de... Aquele vermelho que você falou que era de vida Onde tá? O nosso dragão Você falou que tem que pegar quatro Aqui, ó Esse vermelho aqui, ó Tem um monte, tem um monte desse vermelho, ó Aqui, ó Ah, tá Vários Vários esse vermelho É... Eu vou pegar aqui também esse Vamos ver Esse aqui é o do líquido, né Tal Beleza, a gente tá encontrando bastante Tenho certeza Quanto mais a gente explorar, mais alguns vão aparecer Nossa, parece madeira Que isso? Nossa, é verdade Parece madeira Deixa eu ver Não sei Deixa eu coletar aqui, ó Nossa, tem vários Chama... É madeira, Mcfly Madeira petrificada Como se fosse uma madeira meio antiga, assim Já já a gente descobre o que ela faz Meu, e chega mais aqui Ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui Eita Eu acho que o morcego... Coitado de um morcego aqui Caiu na lava sem querer É, foi pra roça e perdeu a carroça Ai, ai, ai Meu, olha isso O que? É um minério misto Nossa Que deprisa O que? Ó É Vem pra mim, ó Vem diamante Ó, aqui tem mais, ó Vamos ver É um minério misto E aleatório Pode ser que venha ouro, ferro, carvão ou diamante É tipo o luck block dos minérios Tipo o luck block dos minérios Aqui, ó Parece que tem até Nossa, aqui parece uma dinamite Calma aí É Será que se pegar o esquerdo... Será que ele... Nossa Nossa É, eu acho que essa é tipo o minério creeper Que eu falei É um minério creeper mesmo, Mcfly Tem que tomar cuidado Ó, mais uma aqui Vamos lá, hein Tem mais Nossa Nossa, que dó Só que não dá dano, né Pelo menos isso, assim Algo... Olha, tem uma danja Tem uma danja aqui Vamos explorar essa danja E ver... Calma aí, calma aí Não é nos pau no monstro Vamos aproveitar Quebra, 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 quebra É, já quebra, já quebra, já quebra, já quebra Beleza Boa Ó, aqui a gente tem mais desse verde No baú tem ouro Maçã dourada Meu, uma cela de diamante Sela não, armadura de diamante pra cavalo Pode ficar com você É, já peguei Pálvora, semente e pão Beleza Bom, vamos agora, pessoal Ver o que esses minérios fazem, né Eu acho que é isso que vocês querem ver também Porque a gente já encontrou alguns A gente já pegou todos os diferentes Não, acho que tem muito mais, McFly A gente daqui a pouco continua explorando Que daqui a pouco vai aparecer mais minérios Tenho certeza disso Vai aparecer mais É, dá pra descer Vamos subir, então Tá, vamos usar aquela casting table lá Que você colocou Onde que ela tá, mesmo? Pera, então É isso que... Ah, acho que é pra aqui Ah, então não precisa subir, não Vamos colocar uma outra aqui, ó A gente já usa ela E faz uma fornalha, né Deixa eu ver Eu tenho... Deixa eu só preciso de mais uma pedra Pra fazer uma fornalha E a gente começa a testar Opa A testar esses minérios Vamos lá Vamos esquentar eles, pessoal Começando Por esse minério aqui, ó Essa madeira petrificada É isso que eu queria saber Dá pra fazer o que com essa madeira? Ó, coloquei na fornalha Ih, você tá esquentando madeira Vai virar carvão, né Não, essa daqui Como é uma madeira petrificada Ela vira uma madeira normal Olha que interessante Então... Nossa, então dá pra fazer madeira bruta É, ela vira madeira bruta, ó Quando ela é aquecida na fornalha É interessante, pessoal Já tô com bastante madeira bruta Aqui tem outra até que dá pra usar Assim, JP, olha Sinceramente, eu não vejo Porque, assim Se você quer madeira bruta Você não precisa vir na caverna Minerar, fazer uma fornalha É muito mais fácil Não, mas ó O legal desse minério Pra pensar comigo Se você não pegou Nenhuma madeira lá em cima Igual você Que já foi desesperado Querendo minerar Caiu aqui na caverna Do nada De paraquedas Na verdade foi sem paraquedas Foi mais perigoso E aí Você não tem madeira Você não tem nenhuma ferramenta Mas você encontra um minério desse Pronto Já vai ajudar bastante Mas aí Como é que eu quebro esse minério Se eu não tenho nenhuma ferramenta Mas eu acho que esse minério Dá pra quebrar com a mão Vamos dar uma olhada Aí ó Esse de madeira Você consegue quebrar com a mão E como é que eu quebro a fornalha Pra fazer uma Como é que eu quebro a perna Pra fazer uma fornalha É, aí eu não pensei nisso Deixa eu ver É, tá vendo Peguei no pulo do gato É, aí faz sentido Boa, boa McFly Não tinha pensado nisso Ó, McFly ganhou mais uma vez Tá, ó Vamos colocar aqui na fornalha Agora esse minério vermelho Que é aquele que eu falei Que dá pra fazer um kit médico Alguma coisa assim Eu vou colocar os 10 aqui Vamos ver Será que ele derrete Alguma coisa assim Não sei McFly Ah, na verdade Esse daqui A gente não precisa derreter Ele funciona da seguinte forma Esse minério Você usa ele direto aqui Você junta 4 na crafting table E aí você tem um kit médico Meu, eu não sei pra que que serve isso Mas tá dizendo Que se a gente juntar 4 desses kit médicos Na crafting table A gente consegue um kit médico de ouro Vamos tentar fazer esse negócio Vamos pegar mais isso aqui então Vamos pegar mais minério vermelho É, vamos pegar mais esses minérios vermelhos Tem mais, vai pegar Vai precisar A gente vai fazer um de ouro E ver o que que acontece, né Vamos descobrir, pessoal Já tenho 9 Beleza, ó Fiz mais aqui 2 Meu, falta só mais alguns, McFly Eu já tenho 3 kits médicos aqui É, eu tô procurando do outro lado Eu não tô achando nada Aqui tem um Aqui tem um Um só Um só Vamos ver aqui pro outro lado Se a gente encontra alguma Xê, xê Achou? Beleza, só precisa de mais um Aqui, ó, pra cá, pra cá Tá, tô indo Meu, tem muito mais minério Olha isso Nossa, pra cá tem muita coisa Eu quero testar cada um deles, meu Eu quero testar cada um deles Beleza Ó, esse aqui vem item aleatório Agora veio um casco de shulker Olha que aleatório Ó, esse aqui também é tudo aleatório Então, você tava falando Que se você cai na caverna E não encontra nada Esse minério que dá itens aleatórios Pode te dar uma fornalha Vai saber É, tem razão Mas se der pra comer a camão Vale a pena Ó, aqui tem bastante desses vermelhos Eu coletei Eu tenho 5 aqui Você tem quantos aí com você? Eu tenho alguns Ó, tem mais uma dungeon aqui, McFly Nossa, só um segundo Deixa eu ver Aqui, aqui, eu tô vendo Tô vendo a dungeon aqui, ó Mais uma dungeon Vamos quebrar Aê Boa Aqui tem ferro, sela, balde Ó, legal Tudo isso aqui dá pra usar Beleza Nesse outro baú Não tem nada demais, né Vamos pegar comida também Isso aqui, linha Eu tô pensando, né Aquele minério de TNT Não serve pra nada Só serve pra estrolar Porque você quebra ele Você não ganha nada É, tem razão, McFly Minério de TNT não é muito útil, não Bom, eu vou voltar Vamos voltar lá pra crafting table Antes que eu perca Achei mais um aqui, hein E vamos fazer agora esse kit médico aí Interessante, né, pessoal Vamos lá Achei mais um, hein Achei mais um, beleza Cadê a crafting table? Tô pra cá, pra cá Você tá com quanto desse vermelho? Eu tô com cinco Me empresta aí Vamos fazer o seguinte A gente testa um desse Ó, tem um aqui Vamos ver o que ele faz Eu acredito que esse daí Eu vou fazer um negócio meio arriscado agora Poxa, você botou na cabeça? Como assim? Ai! Nossa Nossa, é verdade Vai colocar ele na cabeça Olha Ai, já tá pegando susto, né Bota, bota, bota Bota, bota Quando eu tirei Você tá falando que eu sou feio Ó, vamos ver como esse aqui funciona Eu tenho um kit médico, né Aí eu tomo dano, né Na lava aqui, por exemplo Tomei dano Nossa, tô em chamas Tô em perigo Vou perder vida Vou morrer Aí eu venho E quebro um desse kit médico Ele faz não Não sei o que faz Eu aqui Eu não sei pra que ele serve, Mcfly Eu não tô entendendo Parabéns, velho Que legal Eu tô meio jogador Tá, vamos fazer o seguinte Eu acho que tem que botar na cabeça mesmo É, pode ser Pode ser Ó, agora eu tenho quatro desses E aí eu coloco os quatro juntos Agora eu tenho um kit médico Agora sim dá pra usar Tá Quero ver Agora dá pra usar É, o kit médico normal não dá pra usar Tem que ser acho que o de ouro Então vai, usa aí, vai Tá falando Ô, 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 calma, calma Tá falando que pra usar A gente tem que colocar Em um mob ou em um jogador Pra dar pra ele ali Como se fosse uma cura, né Um remédio, digamos assim, né Então o kit médico mesmo Vamos ver Eu consigo dar Aí, eu coloquei em você Ah, e agora? Será que eu... Não, você tomou dano Ah, é, eu tenho Não, eu tenho Eu tenho vida essa Eu tenho regeneração Meu, interessante Vê, me empresta de novo Aqueles vermelhinhos que você tem Eu vou fazer agora um kit médico normal Que eu acho que ele também deve ter alguma função Eu acho que ele também deve ter alguma função Eu coloquei Eu literalmente te ajudei Entendeu? Ele funciona desse jeito Que da hora Muito, muito da hora isso aqui Muito, muito da hora Bem interessante Ah, você tem 15 Legal Aí eu coloco aqui Ó, vamos ver se eu consigo usar esse aqui em você, por exemplo Ó, deixa eu ver Esse aqui não dá Tem que ser... Tem que ser um... Mas será que é porque eu já tô com outro? Porque eu tô com um minuto de cura aqui Pode ser... Não sei Não sei, Mcfly Tenta você usar ele em mim Vê aí, ó Deixa eu ver Só clicar em você? É, só clicar Se eu colocar ele na cabeça Vamos ver Eu acho que também não vai funcionar Porque tem que ser realmente esse outro kit Ó, eu coloquei o kit aqui na cabeça Vamos ver Meu, eu tô... Olha só meu coração ali Ele não... Eu não tô tomando... Eu não tô perdendo tanta vida, pessoal Olha que interessante Será que é isso, então? Eu não sei Mas faz sentido Me dá um soco Vai, é um prazer Aí, ó Me dá... Um prazer, ó Eu não tô perdendo tanta vida, não Tipo assim, eu perco Mas ao mesmo tempo já, sabe Volta rápido É, então eu acho que dá uma mini ajuda Ah, eu acho que dá uma pequena ajuda aí, pessoal Será que dá pra botar outro minério na cabeça? Deixa eu ver Será que dá pra botar isso aqui? Um minério de... Deixa eu ver Não, eu virei um minério agora Tô camuflado de minério Olha que engraçado Nossa, que da hora Imagina, você fica aqui escondidinho Seu amigo também Nossa, eu assusto Nossa, parece uma máscara, né Ele funciona como uma máscara Bom, vamos continuar explorando Porque tem bastante coisa ainda pra gente ver, pessoal Tem bastante coisa Por exemplo, esse daqui, ó Vamos colocar na fornalha E ver o que esse azul faz, né Um minério líquido, né Ó, esse quando ele coloca aqui Ele funciona, vamos ver Ele vai virar uma barra líquida Digamos assim, ó É isso aqui Isso aí serve pra quê? Pra decoração? Não, essa barra líquida Ela serve pra gente craftar algumas coisas Né, dá pra fazer várias coisas com ele Por exemplo, uma bota Olha só, vou colocar aqui Uma bota de barra líquida? Como assim? E ela nos dá resistência a um certo tempo na lava Eu não sei se eu tenho que estar com a armadura completa Ah, olha só Agora eu não tô mudando Mas ela deve acabar rápido, né Ela me dá resistência aqui, ó É, eu não sei se ela dura por muito tempo Mas agora eu não tô mudando ao fogo, pessoal Olha que legal E sai um monte de partícula da bota Você tá vendo? Parece um motoqueiro fantasma Vem aqui, ó Essa explosão aqui, ó Mas tem hora que não sai nada Ela só... Enfim E a explosão funciona ou não, né? Esse é... Ai! Funciona Tá, funciona Bom, aqui tem mais cinco Eu posso usar esses outros cinco Pra fazer um capacete, será? Ou será que tem que ser assim? Não, não dá pra fazer capacete Mas acho que dá pra fazer um peitoral Vamos tentar juntar mais alguns aí Depois a gente testa Vou levar essa crafting table Vamos continuar explorando, Mcfly Ó, pra cá talvez tenha algo Ou não? Espada não dá pra fazer Espada não Espada não Pelo que eu vi aqui Só dá pra usar pra fazer as botas O peitoral e a calça da armadura Eu acho que pra aí não vai ter nada Eu vi que tem uma ravina em algum lugar aqui, cara Calma, eu me perdi Mas eu vi que tinha alguma coisa interessante Aqui, ó Pro outro lado da lava, Mcfly Vem aqui, ó Do outro lado Aí é aqui mesmo, ó É aqui mesmo que eu tinha visto alguma coisa interessante Nossa, aqui tem muito minério, Mcfly Ó, esse aqui dá experiência Tô vendo Beleza Aí cai na água aqui pra não tomar dano É uma ravina dentro da caverna É uma ravina dentro da caverna Não sei por que eu pus uma tocha aqui Que tem lava Aí, ó Mais desses vermelhinhos Que a gente pode usar Como kit médico Deixa eu acender a tocha Cara, você vai achar o caminho de volta Ó, aqui tem bastante desse minério Esse minério verde Eu ainda não vi o que ele faz Eu quero descobrir agora Falta o minério verde, pessoal É, você bota ele na fornalha? Vou colocar agora, ó Ele funciona na fornalha Eu falei que pode ser esse pó Mas pode ser alguma coisa de esmeralda também Isso aqui é... É alga É alga É tipo, deve ser uma alga pré-histórica Que ficou presa na... Tipo, sei lá Uns mil milhões de anos atrás Isso daqui podia ser, sei lá Um rio E aí ficou preso na pedra Sei lá É uma alga pré-histórica Eu acho, não é possível Mas também deve ter DNA de dinossauro, não Deve ter DNA de dinossauro, não Alga Nossa, nem saber O que eu vou fazer com uma alga? Não gostei Não sei também Bem aleatório Eu achei que era um minério valioso Mas acho que não é não Porque ele aparece com bastante facilidade por aí, né Esse daqui é o minério de dinamite E o engraçado É que esse minério de dinamite Ele é infinito Você percebeu? Ó Ele sempre volta pro seu inventário Então você pode usar infinitamente É, dá pra levar pra casa Pra trollar os amigos Explodir a casa dos amigos Dá pra trollar todo mundo Com esse minério aqui Verdade Deixa eu ver se tem algum Que eu ainda não coloquei ali na fornalha Parece que não, Mcfly Parece que não Eu vou fazer mais alguns kits médicos aqui, ó Eu já tenho três Daqui a pouco dá pra fazer o quarto Nossa, agora eu coloquei a TNT ali Beleza, ó Dá pra fazer agora o quarto, eu acho Deixa eu ver Não, falta só mais um desse vermelho, hein Falta só mais um Vamos ver se a gente encontra Olha, tem bastante minério de dinamite Bastante Vermelhinho, eu sei onde tem um se precisar Aonde? Lá em cima Nossa, aí complicou, hein Ó, esse aqui que é o que dá minério aleatório Carvão veio agora Certeza que a gente desceu por aqui, olha isso Não é por aqui não, calma aí A gente vai ter que fazer o seguinte, Mcfly Aí usa a terra A gente vai passar Nossa Mas a gente não veio por aqui não Não, a gente não veio por aqui não Vamos voltando aqui, ó Vamos voltando Legal, perdido na ravina Tem mais uma caverna Não dá pra ver nada Gente, é muita coisa aqui Eu não acho que a gente vê Eu não sei de onde a gente veio não, mas tá Ai, quase que a gente veio Pra onde a gente vai? Qual o sentido da vida? Hoje No Globo Repórter Nossa, do nada o Mcfly entrou numa reflexão aqui Meu Eu não tô achando mais aqueles minérios vermelhinhos, Mcfly Ah, eu acho que eu achei de onde a gente veio A gente pulou aqui, ó Quer ver, ó Achou? Uhum Aqui, ó Acho que foi por aí mesmo Vamos subir Aí a gente tenta encontrar mais nesse vermelho Que eu quero testar esse magic kit Parece interessante Ai, não Nossa, que susto Eu caí na lava Mas agora eu lembrei que eu tô com a bota aqui Só que ela já tá quase na metade Então ela não dura muito Tá Vou fazer uma escadinha, né Por aqui tem o vermelho, ó Por aqui a gente tava na Cushing Table Lembra que tinha visto um aqui no chão Aqui, ó Aí, cadê? Aí, legal Legal, legal Perfeito Vamos fazer aqui mais um kit, pessoal E juntar todos eles depois, né Então a gente tem quatro magic kits Quando junta eles Faz um golden magic kit E agora, Mcfly Usa esse kit médico aqui Versão baú Não, não Bem interessante Usa em mim Não, não Eu quero usar em mim Eu vou tomar dano aqui, ó Vou tomar dano Não, aqui eu já usei em você Você já tá saudável Vai, vai, usa em mim Eu vou morrer Usei, usei, vai Beleza, deixa eu ver Olha só Eu recebi aqui Eu recebi novos corações de vida Eu recebi mais corações de vida É, você recebe vida extra Vida extra Muito interessante Aí eu ponho a bota aqui, ó Agora eu não tô mudando Tô com vida extra ali Durante alguns tempinhos, né Então ajuda na sua sobrevivência, né, pessoal Esses minérios aqui Vão tá ajudando você Ó, na minha opinião Os melhores O melhor que tem É esse aí de redstone De redstone não Esse vermelho aí Que tá fazendo o kit médico Depois o outro é o... Aquele lá que dá pra fazer Como é que é? De... Barra de metal? Como é que é? É... Barra líquida É barra líquida isso aí E depois o resto pra ele tudo igual Essa da madeira pra mim Não tem sentido nenhum Esse de barra líquida Eu queria encontrar mais algum Pra gente testar Mas eu não sei se eu vou conseguir Ó, eu tenho cinco Com mais dois que a gente encontrasse Ia dar pra... Dá pra fazer Vamos fazer o seguinte, então Mcfly, coloca no criativo Só pra gente testar Pode colocar no criativo Ó, eu tenho um do barra líquida aqui Ah, você tem? Então nem precisa pôr no criativo Me empresta aí Ó, tô com três Três? Vai dar oito Dá pra fazer no peitoral Beleza Cinco mais três, oito, né? Tá certo Vamos lá Deixa eu vir aqui na fornalha Aí tem água aqui Água que não serve pra nada também Nossa, eu coloquei a fornalha lá embaixo Vou ter que fazer outra Pera aí Parabéns Parabéns Tô de parabéns Eu deixei a fornalha lá embaixo Atrasando tudo Tô atrasando tudo aqui mesmo Ó, vamos lá Outra fornalhazinha Aê Vamos testar, pessoal Quero ver o que mais dá pra fazer Com esse minério líquido Então a gente vem Derrete, né, primeiro de tudo ele Assim que ele termina de derreter A gente vai ter o minério Né, a barra líquida Digamos assim E agora eu vou ter mais um Peguei Não pegou não, tá aqui Ah, pegou mesmo Devolve É, tá, tá, pronto Tá, e aí agora eu coloco Essa barra líquida, né Que é o nome dela E uso pra fazer um peitoral, ó Deu pra fazer Isso daqui vai tá dando pra gente Um efeito Embaixo da água Não é muito interessante, não Achei que ia dar alguma coisa legal Vamos ver o efeito da calça, por exemplo A calça Dá quanto de proteção? Dá dois de proteção Mas tanto o peitoral Quanto a calça Eles vão tá dando pra gente Meio que velocidade Ali na água Entendeu? Tipo, é uma armadura de golfinho Digamos assim E com essas botas Que são resistentes ao fogo Né, pessoal? Só que elas não duram pra sempre Vocês tão vendo? Eu tô pegando fogo aqui E elas vão gastando, né? Enfim Eu acho que deu pra gente Testar bastante Desses minérios Não sei Talvez acredito que tenha Outros espalhados por aí Mas Que não dá pra gente Encontrar agora Com facilidade Mas eu acho que deu pra Testar bastante, pessoal Eu tenho aqui os de madeira Né, esses de dinamite Esse é o melhor que tem A gente testou Acho que Boa parte deles Né, McFly e Sins Nossa Eu achando que ia acabar Aqui o vídeo Mas não, ó Encontramos mais um aqui, ó Do nada Nossa, esse deve ser raro, hein Upgraded Pearl Eu não sei o que que é isso É uma Ender Pearl atualizada Digamos assim Aprimorada, né? O que que ela faz? Eu arremessei Nossa Olha que legal Ó Eu vou arremessar ela Ali perto daquele carvão Fica vendo, fica vendo Deixa eu me afastar Ó Arremessei Aí ela Literalmente ela me teleporta Na reta Ela vai reto, entendeu? Ah, entendi Ela não cai Ela não cai Ela vai literalmente reta Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Vem, meu Do nada Eu achei que Tivemos minérios do nada, né Pessoal, vocês estão vendo É pra cá, né Que a gente não foi ainda Mas, meu Deu pra testar bastante coisa Eu acho que a gente conseguiu Encontrar aqui Alguns minérios bem legais Eu espero muito que vocês Tenham gostado dessa aventura, né A gente conseguiu Ver aí um pouco desses minérios Cada um deles Ver o que que eles fazem, né Um diferente do outro São personalizados Tanto no tamanho Quanto na aparência, né Vocês estão vendo aqui Que eles são minérios Bem menores do que o normal Deixem o joinha aí embaixo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo Nenhuma aventura nova E olha o McFly já testando O minério explosivo De TNT Nossa, que dólar Você que achou, hein Me sigam no Instagram ArrobaJ Playz Underline Fiquem com Deus E tchau 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 Tchau